Um grupo de vândalos neofascistas, porque é assim que eles têm que ser chamados, decidiram novamente vandalizar o património público. Desta vez, na Câmara Municipal de Lisboa, decidiram hastear a bandeira da Palestina, vejam só, da Palestina, e também atirar tinta contra a fachada daquele edifício. Vejam no estado em que ficou a Câmara Municipal de Lisboa. Agora vejam um vídeo onde os próprios pseudo-terroristas do clima publicaram nas redes sociais. A mim, espanta-me que eles tiveram tempo para fazer tudo e mais alguma coisa. A Câmara Municipal de Lisboa Obviamente que no fim desta palhaçada, alguém tem que ir lá limpar o esterco que estes anormais fazem. E quem são os do costume, sempre ao serviço da nação que muitas vezes não merece? Obviamente, os bombeiros. Trabalhos que estão a ser feitos pelos bombeiros safadores de Lisboa e que devem continuar por mais algum tempo. Como referias, um grupo de ativistas pintou a fachada da Câmara Municipal de Lisboa durante a manhã desta sexta-feira. Eles também hastearam uma bandeira da Palestina. Estamos a falar de ativistas que defendem a libertação da Palestina e também a justiça pelo clima. É importante que as pessoas tenham noção que este tipo de ações não tem nada de ver com o clima. E muito menos ter a ver com a independência de Palestina ou de Abacete. Isto é um atentado terrorista político. Único e simplesmente isso. Porque isto não muda absolutamente nada as ideias de quem governa. Porque isto não influencia a população em nada, nem sensibiliza a população para os problemas que eles dizem combater. Seja o clima, seja a independência da Palestina, que eu gostava de saber o que é que clima tem de ver com Palestina. Só se for o clima de medo que os terroristas do Hamas, muitas vezes apoiados pelas entidades palestinianas, andam a espalhar por toda aquela zona. Só se eles estiverem a falar desse clima. Por isso, se as autoridades e a justiça não começarem a colocar mãozinha pesada sobre este grupo de vândalos, em breve as coisas podem ficar fora do controlo. Nós sabemos que estamos numa altura muito crítica de polarização política. E a extrema-esquerda é conhecida por este modus operandi. Quando começa a perder politicamente, que é o caso, começa a mostrar a sua agressividade, a espalhar o caos e o medo na própria população com ações deste género. E é isso que eles estão a fazer. Sabem, nós estamos realmente a entrar novamente no tempo do preque. Mas um preque mais moderno. Até à próxima.